Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. O time não tava mal contra o Palmeiras, não tava mal contra o Flamengo, mas essas vacilações complicam com o Corinthians. Mudança do Diniz matou a linha alta do Corinthians. O Fagner está fazendo o possível para sabotar o Corinthians e o trabalho do técnico que ele não gosta. Basicamente é isso. Há de são muito mal méritos de Yuri Alberto na assistência e Renato Augusto na finalização do gol. Os dois gols do Fluminense saíram por conta de falhas de 3 dos 4 defensores do Corinthians e olha que o time carioca não é lá um dos mais velozes do país. O Corinthians passou 5 anos sem se preocupar em um lateral direito reserva, porque o titular era muito bom, e agora vai ter que ir atrás de um titular e um reserva. Fagner educa heróis muito mal pela direita. O time do Corinthians parece time amador, maturidade zero de alguns jogadores. Que coisa absurda. Já vi times fracos do Corinthians perderem partidas e me irritar. Mas nada se compara à falta de alma que vejo quando esse time atua fora de casa. É pra tirar do sério qualquer um. Inexplicável como o Corinthians perde essas chances claras de gols. O Matheus Ribeiro tá jogando hoje no Corinthians disfarçado de Fagner. Time do Corinthians parece que tá jogando na altitude, com média de idade dos jogadores de 55 anos. Fluminense é a maçã do Corinthians no Maracanã. O Cássio até aqui está impedindo uma tragédia de acontecer no Maracanã. O melhor jogador do Corinthians na temporada. Nada de braçada se por acaso existir outro na disputa. Se o Corinthians chegou onde está hoje, é por muito mérito dele, compartilhado com Vitor Pereira. E você torcedor alvinegro, o que achou da partida de hoje do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários. E você torcedor alvinegro, o que achou da partida de hoje do Corinthians?